Salve galera, Thalmall Games trazendo pra vocês novidades do jogo Ace of the Old. Tarde de domingo, daqui a pouco o domingão vai jogar. Hoje achei importante trazer essa dica pra vocês. E é sobre colheita, né? Pra gente fazer essas peças aqui, do equipamento. Eu tô aqui com um nível, alguns nível 2. É um pouquinho chato, porque eu não gosto de dinheiro, mas tá aqui ó. Ajuda bastante no ataque das suas tropas. Mas pra você fazer, você tem que gastar isso aqui ó. Núcleos de energia, minas de alta energia. Como que você consegue elas? Você através das minas, na loja ou na promoção de recursos. Na loja você vai gastar ouro. Na promoção de recursos você vai gastar dinheiro. Então, a gente vai nas minas. As minas, né? É o vídeo de hoje, como colher. Tá aqui ó. Mina de energia, a mais próxima de mim. Ela tem... Ela tem aqui ó. Cinco níveis. Você tem que batalhar cada nível delas. E você só pode colher 4 horas. Ah, mas tal mal. Eu vou ter que gastar uma... Uma... Uma tropa colhendo. Pô, eu só consigo colher 3. Ou eu só consigo colher 4. Tá aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô colhendo 6. Que hoje a noite vai ser... Espero que seja... Evento de colheita. Tô no VIP 7. Né? Tem uma tropa a mais. Então eu colho 4. Então... Tá aqui, não tem manha. Olha só o que acontece. Você... Pode colher... Sem... Uma tropa a mais. Basta você ter... É... Soldados à disposição. Tá aqui ó. Eu tenho soldados. Partiu. Sexta. Tá aí na sexta tropa. Então galera. Se você... Não sabia. Eu acredito que muita gente não sabe essa dica aí. Espero que você... Faça essa dica aí. E se dê bem. Porque... Em 4 horas. Como eu já liberei... O... Level 5. Né? O level 5. A cada hora. Ele vai me dar 900... É... É... Itens de... Da mina. Então... Vezes 4. 400. 4.500. Isso aí você pode fazer todo dia. A cada 24 horas. Você pode colher 4 horas. Ok? Cada level aqui... É a velocidade... Primeiro level 1. Só dá 500 por hora. Então... É isso aí o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Dá aquela moral lá no canal. Se inscreva. Compartilhe. Deixe. Deixe suas... As suas... Descrições lá. Se você gostou. Realmente conseguiu. Porque o canal aqui... Ele só traz mesmo essas dicas. Para que a gente possa... Cada vez mais... Evoluir aí nesses jogos. Que estão em cartazes. No nosso... No nossa playlist. E no nosso canal. Espero que tenha gostado. Mais uma vez. Um forte abraço. Até a próxima. Fui galera. Fui galera. Fui. Tchau.